Um novo modelo pensado para tornar o ensino médio mais dinâmico e moderno. A ideia é colocar o estudante e o projeto que ele tem de vida no centro da formação escolar. Com o novo ensino médio, o aluno pode escolher diferentes caminhos, de acordo com o interesse de cada um. A nova legislação não impõe um único modelo para o ensino médio, como o Brasil historicamente vem conduzindo. Ela permite inovar, ela permite criar diferentes formas de oferta, sempre sintonizadas, mais uma vez, com as aspirações dos estudantes e sintonizadas com cada realidade regional do país. O Ministério da Educação tem pressa na reforma do ensino médio. Dados do IDEB, o índice que avalia o desenvolvimento da educação básica referentes a 2015, mostram que essa etapa do ensino tem a situação mais crítica, com o índice estagnado desde 2011. O desempenho dos alunos em português e matemática, por exemplo, é menor hoje do que o desempenho dos estudantes de 20 anos atrás. Para acelerar as mudanças, o governo optou por enviar medida provisória ao Congresso Nacional. O novo ensino médio terá aumento gradual da carga horária e uma política para incentivar a implementação de escolas em tempo integral. A meta é que até 2018, 500 mil alunos passem o dia na escola, mais do que o dobro do que se tem hoje no país. E para essa meta virar realidade, o governo federal vai destinar um bilhão e meio de reais para os estados. O que significa, em termos práticos, presidente, que Vossa Excelência e o seu governo, em parceria com os estados, terá responsabilidade de mais do que dobrar o total de alunos beneficiados dentro do princípio e da lógica da educação em tempo integral. O que retira jovens, muitas vezes, da vulnerabilidade nas grandes e médias cidades do Brasil e que garante uma educação pública de qualidade. O novo currículo do ensino médio será flexível, com disciplinas obrigatórias e opcionais. Na prática, o currículo será o mesmo para todos os alunos no primeiro ano e na primeira metade do segundo ano. A partir daí, o aluno poderá direcionar as disciplinas, levando em conta o conhecimento que queira aprofundar ou a formação profissional que pretende seguir. As áreas do conhecimento vão ser agrupadas em linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. Ela deve servir, sem dúvida alguma, ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, o que requer darmos aos jovens opções curriculares e não imposições curriculares. Ela deve servir ao preparo para o exercício da cidadania, o que nos impõe, por exemplo, combater a evasão escolar que assola o ensino médio. Ela deve também servir à qualificação para o trabalho, o que recomenda à escola disponibilizar uma opção de formação técnica e profissionalizante, que também se institui neste dia. O presidente Michel Temer também garantiu que o governo não vai cortar recursos da educação. No nosso governo não haverá redução de verbas para a educação. Em momento algum nós faremos isso. Nós vamos, nós sabemos qual é a nossa responsabilidade fiscal e que a responsabilidade social caminham juntos. Se de um lado nós temos responsabilidade fiscal, que importa numa austeridade, por outro lado nós temos que ter responsabilidade social, ou seja, voltar os nossos olhos para a educação.